Cinex, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul. A história de Caxias do Sul começa em 1875, com a chegada dos primeiros imigrantes italianos vindos da região do Vêneto, a região serrana do Rio Grande do Sul. Junto com os italianos, mais etnias partilharam desse caminho, ocasionando miscigenação e aculturação, onde hábitos e tradições se fundiram. Instalados aqui, os imigrantes urbanizaram a região e começaram um acelerado processo industrial. Já em 1910, Caxias elevou-se à categoria de cidade, notabilizando-se através da uva e do vinho e tornando-se berço do turismo no estado. Em 1931, nasceu a maior festa do sul do país, a Festa Nacional da Uva. Economicamente, dentre os 467 municípios do estado, Caxias do Sul é uma das cidades mais promissoras, com quase 400 mil habitantes. Está situada numa região que é considerada o segundo maior polo metal mecânico do estado. A cidade de Caxias é hoje o eixo econômico da região mais diversificada do Brasil, onde se desenvolve desde o artesanato até a indústria automotiva. O CIMEX foi criado em 25 de novembro de 1957, da Associação das Indústrias Regionais. Com sede em Caxias do Sul e a abrangência de 18 municípios, está instalado em uma das regiões que mais crescem no país e vem consolidando sua posição de maior associação empresarial do sul do Brasil no seu segmento. Voltado à capacitação humana e tecnológica das empresas, o CIMEX está sempre atento às necessidades específicas de sua categoria, estimulando a melhoria contínua. Através de ações integradas, busca qualificar o nível técnico intelectual da mão de obra, das relações de trabalho e do desenvolvimento social nas empresas. Como prova da qualidade, a região já possui mais de uma centena de empresas certificadas nas séries ISO e QS, constituindo-se numa das maiores médias do país. O CIMEX abrange um universo de 2.200 empresas na sua base territorial, constituindo a força de 39 mil postos de trabalho. Nos últimos anos, as informações do desempenho econômico das câmaras setoriais automotiva, eletroeletrônica e metal-mecânica do CIMEX, evidenciaram a representatividade dos seus respectivos segmentos. A representação por câmara setorial mostra o setor automotivo com 67,59%. O eletroeletrônico apresenta-se com 27,66% e o metal-mecânico com 4,74%. Por outro lado, na representação por mercado, o desempenho econômico fora do Estado atinge 67,52%. Dentro do Estado, 16,23%. E as exportações, 16,25%. Localizados na região sul do Brasil, próximos do Uruguai, Argentina e Chile, os municípios da base do CIMEX são Cidades que apresentam vocação industrial, Evidenciando-se os setores metal-mecânico, eletroeletrônico e automotivo, onde destacam-se empresas que despontam na vanguarda internacional, como montadoras de veículos, líderes mundiais neste segmento. Também, destaque nacional e internacional, são os potenciais fabricantes da região no segmento de cutelaria, de ferramentas em geral e de autopeças, em especial, no fabrico de máquinas e equipamentos industriais e agrícolas, e também de componentes para máquinas e equipamentos agrícolas. O PIB total destes municípios está situado entre os mais altos do país. O Centro Tecnológico de Mecatrônica tem como meta a pesquisa e a prática dos resultados da conjunção entre a mecânica e eletrônica. Um centro que oferece às empresas treinamento de pessoal para manipulação de sistemas computadorizados de manufaturas e de robótica industrial. O Centro Tecnológico de Autotrônica, objetivo a qualificar e requalificar a mão de obra empregada na indústria regional, atua também na assistência técnico-tecnológica e na informação técnica, propiciando a geração de pesquisa aplicada à tecnologia automotiva. Na área da educação, a base do CIMEX conta com mais de 600 escolas de ensino fundamental e médio e com a Universidade de Caxias do Sul, que atende toda a região nordeste do estado, oferecendo diversos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. O CIMEX conta ainda com diversas escolas de formação profissional, sendo quatro em parceria com o SENAI e uma estadual. O sistema de transporte aéreo conta com um aeroporto 24 horas, ligando Caxias do Sul a São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba e com conexões para qualquer parte do país. A magia rodoviária da região é utilizada para exportação de produtos. As passagens da BR-116 e da RS-122, ligando Caxias do Sul a Porto Alegre, capital do estado, e ao resto do Brasil, favorecem o fluxo de entrada de matérias-primas e a saída de produtos industrializados e agropastoriz. A região ainda conta com a Estação Aduaneira Interior, onde são realizadas operações de fiscalização e desembaraço aduaneiro, assim como serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias, representando menos encargos e menos tempo para que o importador-exportador possa processar seus negócios com outros países. O CIMEX realiza a sua própria feira, a Transtec, feira internacional de tecnologia automotiva que conta com a parceria de importantes entidades. Nas suas edições, a feira proporciona um volume de negócios em torno de 50 milhões de dólares, com um público visitante de mais de 14 mil pessoas e uma média de 200 empresas expositoras. Além disso, o CIMEX apoia a realização de várias feiras de desenvolvimento no setor. Assim é o CIMEX, uma entidade que constitui uma das principais ferramentas do progresso empresarial no Brasil, produzindo qualidade e impulsionando o futuro. Este é o CIMEX, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, acreditando no trabalho como fonte de realização. Música